Saio à noite com o destino Quando bate a solidão, quando sinto a alegria Ninguém gosta mais da noite do que eu Outroraria mais de cem para ver-se enquanto alguém Que goste tanto da noite quanto eu Para ver a mulher mais estrela Ou ao fim do mundo mais em hora Ninguém gosta mais da noite do que eu Para ver a mulher mais estrela Ou ao fim do mundo mais em hora Ninguém gosta mais da noite do que eu Leve um copo fresco à boca No balanço distraído Ninguém gosta mais da noite do que eu E sinto o gelo a quebrar Com o calor destas canções Ninguém gosta mais da noite do que eu Gosto de ser mais do que eu O refrão põe-se à praia Ninguém gosta mais de noite Do que? Para ver a mulher mais linda Ou ao fim o mundo mais linda Ninguém gosta mais de noite Do que? Para ver a mulher mais linda Ou ao fim o mundo mais linda Ninguém gosta mais de noite Do que eu Ninguém gosta mais de noite Do que? Ninguém gosta mais de noite Do que? Vou por aí a mais de cem Para ver se encontro alguém Que gosta tanto de noite Quanto eu Para ver a mulher mais linda Ou ao fim o mundo mais linda Ninguém gosta mais de cem Do que? Ninguém gosta mais de noite